Falar de culpa um pouquinho, rapidinho, uma pergunta só. Se você quiser. Caião, de onde vem a culpa naqueles que não tem tradição judaico-cristã, assim, tipo como os budistas, por exemplo? Como é que é o trabalho da culpa dessa moçada aí? Ah, dependendo da cultura, ela se origina de várias referências, mas toda cultura tem a sua referência culposa. Toda. A judaico-cristã começa no Éden, com Adão e Eva. É uma das culpas, provavelmente seja a culpa mais longínqua, que viaja para um momento arquetípico pré-histórico, mais do que qualquer outro grupo. Essa culpa mais antiga é essa? É, é a mais sofisticadamente arquetípica e pré-histórica. Mas os japoneses relacionam bastante a culpa a não tratar bem os antepassados. Os mais velhos ou os que já morreram e que devem ser objeto de uma lembrança e reverência frequente. Aí o cara que não faz isso, a partir daquela transgressão, desenvolve um estado culposo. Mas ele tem aquela referência. O outro é uma peregrinação. Tem que fazer uma peregrinação aos 18 anos até a montanha X e fazer um ritual como faziam os nossos pais. Se o cara não faz, a culpa se instala. Ou a culpa vem das tradições da tribo. Não se pode tomar uma mulher antes de receber-se o consentimento coletivo da família. Aí o cara vai lá e toma. E a culpa nele se instala. Isso aí está no totem. Hã? Isso aí está no totem. Está no totem tabu. Está. Do Simon Freud. Das tribos. Então, você tem diferentes origens culposas dentro de diferentes culturas. Agora, nenhuma delas carrega uma história psicológica, pré-histórico-arquetípica da culpa, como o livro de Gênesis. O que, mais uma vez, mostra a genialidade extraordinária da mente hebraica. É. Extraordinária de você construir uma arquetipia de uma simplicidade singela e de uma complexidade de atingimentos psicológicos, como o Jardim do Éden, de modo que não fica nenhum elemento de fora da dinâmica culposa, é um negócio extraordinário. Ou seja, é tão extraordinário que só pode ser inspirado. O Caio, a mitologia grega passa longe aí, né? Muito longe. O que você acha? Freud se serviu dela por causa da diversidade material. É. Que oferecia de pai com tesão em filho, em filho querendo matar pai. A mitologia grega é uma projeção exacerbada dos sentimentos humanos. Tá. Exacerbada. Se você quiser fazer uma outra leitura, não tão freudiana, como o Flávio José, nas antiguidades dos judeus, que ele escrevendo aos gregos e aos romanos, ele diz, Quanto a vós, outros, ó gregos, aqueles aos quais chamais de deuses, semideuses, titãs, demiurgos, são justamente aqueles sobre os quais o livro de Gênesis, das escrituras judaicas, mencionam em Gênesis, no capítulo 6, a saber, O cruzamento dos Benai Elohim com as filhas dos homens, gerando os gigantes dos quais a vossa mitologia dá conta. Aí começa a descrever fazendo essa conexão. E diz que todos eles foram destruídos no dilúvio de Noé. Mas o eco, ele diz, o eco continua no mundo. Como continuou entre os judeus, entre os hebreus, e continuou no mundo. Agora, como eram figuras monstruosas, eles eram e serviram para se tornar arquetipias, caricatas monstruosas, da natureza misturada e corrompida do ser humano. E Freud parte, não do panteão religioso, mas do panteão das idiosincrasias religiosas dos deuses gregos. É, ele bebe ali, né? É, totalmente. Para comparar as coisas dele, para fazer as metáforas dele. Entendi. Agora, existe culpa em tudo? Em tudo e em todos. Até naquele cara que chega e diz, não, eu não creio em Deus, não creio em nada, não creio em coisa alguma. Mas ele tem culpa. Agora, ali, eu estava conversando com a minha neta sobre existencialismo. Ela teve uma aula hoje de manhã de existencialismo. Sim. Aí, eu estava tendo o existencialismo humanista. A psicologia do humanismo psicológico. Então, eu falei, vocês começaram de quem? Com quem? Aí, ela falou, olha, ele citou Sartre, alguns outros contemporâneos de Sartre. Eu falei, mas é injusto, tem que começar de Kierkegaard. Ele que é o pai do existencialismo, que Sartre adotou tirando Deus. Tirou Deus e instituiu o absurdo. Porque em Kierkegaard, Deus também é absurdo. Deus é absurdo. Ele só tirou Deus e ficou com o absurdo. Em Caio, Fábio, né? Também, Deus é totalmente absurdo. Então, aí a gente conversando ali sobre a aula dela de hoje, um pedacinho disso. E eu estava, eu me lembrei do Sartre. Como ele, tentando eliminar, por exemplo, mais ou menos dele essa imagem. De que se você vem andando na rua, numa motocicleta, aí você vê ali na sua frente, uma velhinha, atravessando a rua, e você para a moto e deixa a velhinha passar, foi uma decisão sua. Foi um ato de vontade seu executado. Você desejou parar. Mas se você tivesse vindo e decidido não parar e passar por cima da velhinha, teria sido também um ato de vontade seu. Do ponto de vista metafísico, ambas as ações sem significado. Elas só têm significado moral contemporâneo, porque a justiça vem e prende aquele que passou em cima da velhinha. E não faz nada, nem vê, nem registra o que se desviou dela, parou para ela passar. Mas o que ele está dizendo é, como não tem nenhuma referência para além da velhinha no universo, se a gente levar em consideração só o significado absoluto, tanto faz como tanto fez. A velhinha e nada. E nada. Tua filha ou não, se você cuida bem dela ou se você a usa. Nada faz sentido. Abraão se sobe o monte, se mata o filho ou se poupa o filho. Não faz sentido. Nada faz sentido. Tudo é náusea. É angústia e náusea. Um cara que diz que nada faz sentido, que não há Deus em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo diz que a existência é náusea, está sofrendo de quê? Se não de uma angústia de ser marcada por uma culpa de irrealização. Quando o cara não tem culpa moral de nada, porque aboliu todas as referências, ele continua com a culpa de ser. Amar e não saber para quê e não fazer sentido com o seu próprio ser. É um negócio muito doido, você amar sem razão de ser. Você ama ou ama, mas o que é amor? Ah, é uma conjunção química que explode no cérebro quando alguns elementos de natureza até agora imponderável se somam numa convexidade de desejos psíquicos que estimulam elementos químicos de euforia, de bem-estar, de desejo sexual, e a gente se sente desesperadamente atraído por uma outra pessoa e vai na direção dela. Tem alguma coisa sublime disso? Não, isso é só animal, é só mecânico. O que é que pode sair disso aí? A gente pode, hoje em dia se diria, se nos descuidarmos, pode até sair um filho. E esse filho, qual é o sentido desse filho? Nenhum. Ele é só a soma dos nossos atos de vontade, porque eu sou um existencialista, ateu radical, minha mulher também, a vida é um absurdo, e o nosso filho foi um acidente do encontro genético circunstancial naquele dia, naquela hora. Nós vamos cuidar bem dele, porque o instinto evolutivo plantou isso em nós, mas também não faz sentido. Nossa, é ruim demais. Fica muito difícil viver assim, né, cara? Fica muito difícil. E eu conheço muita, muito pouca gente que conseguiu viver assim, e a maioria deles se matou no meio da vida. O que é que é isso? Porque não dá, um homem honesto não consegue bancar a náusea absoluta, o existencialismo absoluto para sempre, não aguenta. Nem o Sartre, que com setenta e poucos anos, fazendo cocô na calça, não segurando a urina, fazendo xixi, incontinência, no sofá de casa, sendo entrevistado, e aí de repente faz uma calça, urina e se derrama. Sim. Aí o repórter fala com ele, se o senhor quer que eu me retire, alguma coisa assim. Aí ele disse, não, a humilhação já está feita. Vamos aguentar a entrevista até o fim. A humilhação já está feita. Não tem nada diferente. O cocô já estava aqui antes de sair, o xixi já estava aqui antes de sair. A vida é uma merda. Meu Deus do céu. Então, desculpa, eu não quero viver assim. Eu não quero um mundo assim. Eu não quero que os meus filhos e netos se tornem pessoas assim. Por isso, eu sou cheio de boa nova. Estou entupido do espírito da ressurreição. Amém, Caio.